A Igreja do Convento de São Francisco de Évora nada tem de austeridade franciscana. Pelo contrário, é um esplendor de beleza. O rigor registra-se sim na qualidade das peças decorativas e nos três órgãos de meados do século XVIII. São todos do mesmo organeiro, pascual-oldovino, de origem genovesa e que acabou por se estabelecer em Évora. Na Igreja do Convento deixou três obras-primas. Nós temos três órgãos históricos do mesmo organeiro, Ludovico Odovino, que são os três restaurados. E os três tocam e tocam no mesmo dia, pascual. Isto é, podem tocar em unício, em simultâneo e também em diálogo. Nós temos um organista residente que toca todos os domingos e também à semana, mas nos domingos nas celebrações toca e organizamos também concertos. É evidente que um concerto com três órgãos é mais raro porque não é fácil juntar três organistas para tocar. São bonitas, as caixas são bonitas. Não sei se teve a ocasião de ir lá em cima à Sala Régia e ver lá um órgão. É do mesmo autor, é o chamado órgão positivo. Aliás, como este órgão, o órgão positivo, o de lá de cima tem uma caixa muito bonita que era do Convento de Salvador. O que está na antiga Tribuna Real está pintado com o colorido típico do Alentejo e até com os habituais motivos florais. Pelos vistos, é também o preferido do organista residente, como nos diz o padre Manuel Ferreira, paroco da Igreja de São Francisco. Eles enchem a igreja. Por exemplo, este órgão da Sala Régia. Ultimamente, o organeiro opta por tocar este órgão ao domingo, e que abre as janelas e o som espalha-se por todo este espaço e a pessoa quase que não tem consciência de onde vem o som. Porque não vê ninguém, mas sente a beleza do som. Numa das alas laterais da igreja está o outro órgão. É um realejo, ligeiramente mais pequeno e com cores mais discretas. O de maiores dimensões está colocado numa parede e serve de antecâmara à Capela Mor, para onde rapidamente se dirige o nosso olhar devido ao mármore e à luz dos vitrais. O Altar Mor é em mármore porque, no século XVIII, o Cono Landim, à semelhança do que foi feito na sede de Évora, desmanchou a Capela Mor existente e colocou esta Capela Mor toda, ela, de mármore. Os laterais, tal qual nós vemos, não eram os primitivos, porque isto tinha pinturas, depois foram retiradas, levadas para o Museu de Arte Antiga, para Lisboa, quando o convento entrou em ruína. E depois estes altares são provenientes dos diversos conventos da cidade de Évora. A estrutura que vemos hoje da igreja, do Antico Convento de São Francisco, resulta de uma profunda renovação realizada no século XV e apresenta vários estilos. Um deles é o manuelino, mas destaca-se o gótico, com muitas ogivas e o deslumbrante teto. O edifício chegou a ser designado como Convento de Ouro, porque foi apropriado pela família real, que estabeleceu o passo numa parte do convento. Outras marcas da presença real são visíveis no próprio edifício. Tem a esfera armilar de D. Manoela, além de ter também o pelicano de D. João II. Estas armas encontram-se aqui no arco de fecho da Capela Mora e também na entrada da igreja. Com a perda da independência, o rei de Castelo entregou o convento aos religiosos e a ruína chegou em 1834 com a extinção das ordens religiosas. Parte do edifício foi vendida em haste pública e ficou preservada a igreja e a Capela dos Ossos, construída no tempo filipino. A manutenção da igreja permitiu ainda a salvaguarda de muitas pinturas e uma grande diversidade de arte sacra. Algumas peças podem ser vistas no núcleo museológico, que, com a coleção de presépios de todo o mundo, enriquecem o património do antigo convento. A igreja e o convento estão classificados como monumento nacional. A igreja efetime. Legenda por Sônia Ruberti